E aí Eu sei lá e depois de nesse morro Com que? Eu gosto de sair lá e depois de ir naquele morro É sei lá Sei lá vou cair na casa Ó tem um cara ainda aí Ele tá do teu lado Ele desviou desviou Ele desviou ele saiu da casa Você come Tu tem 12 aí? Nossa tem uma, 12 Agora peguei a minha 4 Beleza E aí continua Dropa aí, dropa aí Eu não tenho 12 Ah pega aqui então Ah Nice Quanto que vem no peixe Vem sim Não, tá massa, tá massa Não Ah tu saiu pela frente mano, tu é louco Tu é louco Ah não Caralho Caralho Ó tem um cara na minha esquerda E outro aqui O cara matou o cara do meu lado Sim 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 eu vi eu vi Pega slurp Pega slurp Tá boa Será que morreu todo mundo da fazenda? Será que morreu todo mundo da fazenda? Será que morreu todo mundo da fazenda? Acho que não Hã? Sei lá Sei lá Sei lá Sim Ah mas eu preciso de vida Que porra é essa? Relaxa Não tem nem ninguém aqui Eu acho Sim parça Que que tu achou hein? Tinha medic que tinha Ok né Opa Pump verde hein Aí sim parça Aí sim né Ah Ninguém foi ali não Calpão ali É Sério? É Aqui no galpão E nessa casinha do lado aqui Ah eu to lagando um pouquinho Não tem baú aqui Beleza O safe vai dar em nós Quer ver? Vai ser naquele morro lá Tô te falando Aquele morro é É o índio Que ele já mata ele Ah escudinho mano Por quê? Por quê? Por quê? Pegou escudinho? Peguei peguei Já te dou um Ó tem baú ali embaixo Vai na fé Vai na fé Aí tu... Tu chegou com o saco Já vieram? Já vieram? Como assim mano? Eu vi um baú Não tem baú mesmo Caralho Eu vi uma parada de longe Parece um baú Não sei então Não sei Aí aí já não sei Se eu não tiver 900 madeira Eu não ganho É verdade É verdade Tô com 300 ainda Mas o safe de onde a gente caiu Ah eu te falei Te falei Te falei Te falei A gente nem Nem vai circular o mapa Aquela casa é GG É verdade Só vai Que salhoso Aqui é salt mano Nossa Pensei que era uma casa azul Verdade mano Eu pensei a mesma coisa Eu achei que era uma casa Azul ali É a cidade Olha os santuários Chines Cara O céu É Eu vou morrer Morrer? Não vai não Tô indo aí Relaxe Eu vou morrer beleza? Não, não vai Entraram no Skype Largou tudo Nossa Tô muito largado Tem ninguém Tem quantos baús aí? Não Tem porra nenhuma Tem um drop aqui Richard Onde? Que larve Aqui ó Que... Vou ali pegar o drop só Vocês que tão morrendo? Ai tem nego Tem nego Tem nego Tem nego Encosta Ah Tá em 1,60 Sim, sim Tá mas eu vou pegar o drop Calma aí Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem duas Calma, calma Nossa Que drop bosta Mano Só veio escudinho De decente Veio uma miniguna ainda Eu tô aqui Tão vindo Tão vindo Calma, calma Sobe morrinho aqui Sobe morrinho Pera quietos 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 Os caras são muito Os caras pousaram do teu lado Eu não tenho Eu não tenho Sniper Não tenho Não tenho Eu não tenho Sniper Não tenho Não tem Eu não tinha Eu não tinha Sniper Ó Tem tiro aqui Ali A treta está ali Vamo Só vem Calma Tá, os caras tão ali Não atira Não, não Mano, aí tu trola Tá sem escuro, tá sem escuro Ah cara, devia ter esperado eu chegar mais perto, mano Tá escuro Ah, fodeu, Richard Trola o sistema Ah, vou roxar, mano Tem o que fazer agora Foi um O outro não sei Tá aqui, tá aqui Tá na vida, tá na vida Ah, tem atrás, tem aí Ah, tem atrás, mano Tem na frente e atrás Aí, fodeu, né Aí não tem o que fazer Tá, tô vendo, tô vendo Ah, qual que é a chance disso Tô vendo, tô vendo Calma aí, eu tenho que me healar Não dá, não dá Eles tão, eles tão rushando aqui Não dá, eles já tão aqui, velho Ah, ele tá aí Ah, mano, qual que é a chance disso, cara? Não Não tem um cara à costa, mano Ah, não, aí, fodeu Fodeu Ah, cai esse, cai esse Mano, aí, aí já é Mataram o cara É muita, é muita, é muita Cara, tem muita gente aqui, mano Os caras só miram em mim Toma Tá, calma Nossa, mano Ah, mano, fodeu Ah, mano, fodeu, velho Toma aí, toma aí Toma aquela base Toma aquela base Sim, eu vi, eu vi Acertei, acertei o cara, pelo menos Vou rushar Ah, tô sem material GG Ai, travou o jogo Nossa, mano, toma Faltou aí Caralho Olha, verdade, faltou aí Calma aí É, mas não dá, não dá Não Pegar escudo Nossa, mano Os caras viram tudo em nós, mano Caralho Nossa, eu matei muito negro agora Tá louco Levou uns quatro Ele veio cinco, na real Porque eu não tinha matado ninguém Sério? Sim Sim, mano Veio três duplas em nós Os escudos Sim, eu vou esperar chegar na Fogueira, fogueira Sim, eu tenho fogueira Eu vou usar ali no Em cima do Ah, eu laguei Ok Vou usar aqui Ah, mano Eu tô lagando Tá, mano O cara tá escondido Ah, modifica Modifica a escada Ah, sim, sim Pode subir, pode subir a escada Não, não Vou ficar aqui Só vou ficar aqui Só vou ficar aqui Porque Tô no meu cantinho O cara O cara provavelmente é É, o cara O cara não apareceu Mas Não sei Não sei, né Nossa, eu sei que veio Três duplas em nós Pior que sim Tá louco Acho que o cara Acho que o cara tá escondido Pior que sim Porra, mano O cara não aparece Cara, eu não estou vendo ele Ah, ali Ali, ali Não, mano O cara fez uma base no ar ali, mano O ar Ah, sei lá Será que eu saio por aqui? Ah, sei lá Vai roxar nele Ah, não vou roxar Porque o cara tá numa posição bem melhor O cara tá bem no meio da safe Ele fez um lugar bom Provavelmente a próxima safe É, tá bem no meio Tá, eu vou Vou sair, mano Sei lá, mano Vou sair por aqui Porque aí ele Ele não vê Acho que ele não me Ah, ele não me vê daqui Agora eu vi Acho Acho que ele não viu Ele conseguiu em cima, cuidado Eu vi, eu vi Vou ficar aqui, mano Nossa, se ele fechar em GG, mano Se ele fechar em mim é GG Só que ele tá num lugar muito melhor Né, mano Tá louco Vamos ver O que? Não, não foi em mim Não foi em mim Porra, é essa? Ah, o cara não pode ter tirado em mim, velho Não, não O cara tá na brisa Não, GG, mano Não deu nele Não deu nele Aí, cagou, aí, cagou Ah, tem essa paradinha aqui Que me salva Tô lagando O cara não saiu de lá, né? Não É, não posso dar a cara agora Porque ele tá numa posição muito melhor Ele vai sair e vai vir pra ti Eu tenho certeza É Tipo, fechou muito em ti, tá ligado? É É, verdade É, ele tá atirando? Tem, o cara tá atirando em qualquer lugar Relatoriamente É, ele não joga muito mal, velho Tá, ele tá lá em cima É, pelo menos ele apareceu, né? Ele não tá escondido Ai, laguei, laguei Bote Porra, fica no strength, caralho Você não sabe se ele desceu É, aqui eu laguei, mano Calma aí Ele não desceu, né? Não, tá lá, tá lá, tá lá Tá, aí, tá lá Tá, tá saindo, tá saindo Não sei, não dá pra ver direito Tirei 30, tirei 30 Não, ele tava fora da safe, eu acho Ah, mano, aí, aí, aí Essa parte trollou Ah, na real tem essa porra de teto aqui, mano Aí, aí eu joguei o que sei Na esquerda lá da base dele Ah, eu vi, eu vi, eu vi Acho que ele tá fora da safe Acho que não Deixa eu ver Não, é, sei lá Esse par, ele tá bem na pontinha Tá, eu tô vendo Tá, eu tô vendo Agora ele viu Tá, eu tô tirando do lado, mano Olha, o cara não é tão bom Ah, eu laguei Ah, mano, eu laguei Ah, eu tô lagando, mano Aí, aí, aí Ah, mano, olha isso Caralho, eu tô muito lag Nossa, eu tô muito lag, cara Que isso O cara tá sem escudo, acho Nossa, matei Que raiva desse lag, mano Meu Deus O cara não, o cara não, hein É, o cara Acho que até achei que ele era melhor Tá louco, mano Esse lag só fode